Bom, a xilogravura como projeto modernista brasileiro. Na iconografia sobre o Brasil do século XIX, que tão extensamente documenta os mais variados aspectos do país, como paisagens, cenas urbanas, costumes, vestuários, etnias, composição social, flora, fauna e outros assuntos, verificamos nessas estampas a ausência do uso da xilogravura como meio de reprodução, se comparada com as técnicas da gravura em metal e especialmente de modo predominante da litografia. A xilogravura é usada na tipografia, na confecção de letras ou tipos de maiores formatos, ornatos, ilustrações, rótulos e na filetelia, realizadas com a técnica de gravação no topo da madeira, com buril. A gravura como método para impressão gráfica é substituída, na passagem do século, por outras tecnologias baseadas na fotografia, simplificando o processo e conferindo o realismo documental das imagens. Nesse aspecto, a xilogravura brasileira marca a presença de modo vigoroso como expressão autônoma de conteúdo estético no contexto que se desenvolve no modernismo, na década de 20 do século passado. Oswaldo Gilde, 1895-1961, realiza suas primeiras xilogravuras em 1923. Trata-se de uma mudança radical de conceito no seu uso, com a introdução de questões que se relacionam com as vanguardas artísticas europeias. Oswaldo Gilde e Lazar Segal, 1891-1957, dois artistas com vínculos diretos com o expressionismo alemão, radicados no Brasil, servem como modelos para que a xilogravura se constitua numa alternativa de alto nível criativo. Cabe destacar não somente a temática original da obra desses artistas, mas também o fazer artesanal como um gesto autoral. A gravação que até então obedecia a um método disciplinador em pessoal ganha expressividade como um ato de ação carregado de densidade e liberdade expressiva. O processo de gravação se torna parte associada à obra, assim como a impressão, que passa a ser feita de meio manual. A ação do artista se transfere de modo integral como um fluxo interdependente nas diversas etapas do trabalho. O desenho preparatório, a gravação da madeira e a impressão gráfica. Sabe-se que entre os princípios que estimularam o expressionismo se encontra o antagonismo à mecanização do trabalho. A arte se entende como trincheira em defesa do humano, seus dramas e sua afirmação. Por isso, pode-se considerar que, além da exacerbação das cores e da distorção das formas, o que une as diversas manifestações expressionistas diz respeito à radicalização do eu existencial, da solidão do sujeito em relação à concretude das coisas e contra a aceitação passiva do progresso que sacrifica a essência humana. Coincidentemente, à década de 20, as capas dos folhetos de Cordel passam a ser ilustradas em xilogravura. A poesia popular, sem uma origem precisa, remontando a tradição oral e medieval dos trovadores ibéricos, começa a se manifestar na Bahia, ainda no século XVIII. Na forma impressa, surge no final do século XIX. A xilogravura é adotada como uma solução econômica das gráficas populares e permitiu concentrar, no autor dos versos, o ofício do gravador e impressor, além de intérprete de seus versos nas feiras, onde era exposto em cordéis vendidos. Como a imagem segue o conteúdo temático da poesia, neste caso, tão importante como a imagética criada, é o imaginário vinculado, de caráter fantástico, humorístico, fabuloso, noticioso e mítico. As duas fontes, a expressionista alemã e a popular, tornam-se paradigmas enriquecedores no desenvolvimento de uma produção xilográfica diversificada e atual. Diz também respeito a determinados aspectos contidos no projeto modernista brasileiro, na inclusão de uma visão que estimula a uma simbiose positiva entre o que vem de fora, que vem de outra cultura, ao extrato profundo da cultura existente, entre o de fora e o nativo. Há despeito de se tratar de uma sociedade baseada na transferência cultural e colonizada, que na sua formação desconhece a cultura indígena existente e despreza a contribuição do negro, num processo de assimilação, valorização e resgate, princípios que se acentuam no modernismo, busca-se entender essa complexa contribuição colocada à margem, e na afirmação de uma identidade nacional, pensa-se num projeto cultural abrangente, permeável e permanente construção. A obra, e aí eu cito a obra do Hansen Bahia, que eu acho que ela exemplifica um pouco essa simbiose, a obra de Hansen Bahia exemplifica esse território exposto. Como a obra xilográfica, a partir de 1946, no pós-guerra, viaja ao Brasil em 1950, no período surgem no país, aqui, os clubes de gravura de tendência social, crítica e pacifista. Em 1951 acontece a primeira Bienal de São Paulo com forte afirmação do abstracionismo que influenciou de modo quase instantâneo a arte brasileira. Os clubes de gravura podem ser entendidos como uma resistência extemporânea a essas mudanças no resgate de cenas regionais e na representação de uma temática marcadamente realista e social. As bases dessas questões podem ser consideradas como decorrente das variantes do nosso modernismo, que sofriam abalo com as novas tendências pautadas por uma arte internacionalista e de conteúdo abstrato e formal. Hansen Bahia, tendo vivido diretamente a tragédia de um mundo insano e em destruição decorrente da Segunda Guerra, encontrou na xilogravura expressionista a mídia ideal para expor, em 1958, com profundidade, o drama humano e seu aspecto mais cruel. A escravidão nas condições abjetas dos porões, nas ilustrações definitivas do Navio Negreiro, 1869, obra-prima do jovem poeta genial, Castro Alves, 1847-1871. Sua identificação com a Bahia, no caso do Hansen, a ponto de adotá-la como sobrenome, fez com que ele mergulhasse no universo popular da região, rico nas diversas manifestações festivas e religiosas, ao mesmo tempo dilacerada pelas mazelas sociais. Por ser um cidadão do mundo, mesmo não sendo do seu interesse pessoal ou consciente em se ligar a qualquer discussão sobre essas tendências estéticas, Hansen Bahia, pelo processo de vida e pelas escolhas afetivas, realizou uma obra que se encontra entre os exemplares, que contribui para a cultura brasileira pelo seu aspecto particular e universal. Bom, esse é o tema que eu escolhi para conversar, lido assim meio na correria. Eu gostaria, depois, de poder desmembrar isso de uma forma mais coloquial, tentando analisar algumas coisas. e, naturalmente, muito contribuiria para que o assunto não ficasse totalmente abstrato, que viessem as perguntas, para que eu pudesse, então, conduzir o assunto mais para o interesse de quem está ouvindo. Mas eu diria o seguinte, o Brasil vive na situação como colônia um aspecto de proibição quase absoluta em relação a publicações no país. Considera-se que o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, impresso por Hipólito da Costa, era, na verdade, um panfleto, era uma folha, um volante, que vinha da Inglaterra. E, como data em que se passou a imprimir até gráficas no Brasil, a vinda da Corte Real, em 1808, mas, na verdade, a gráfica imprimia os atos da coroa, quer dizer, era apenas um diário oficial. Quer dizer, um jornal, na verdade, é uma coisa que vai acontecer somente de uma forma mais dinâmica, a partir do Segundo Reinado. Principalmente no final do Segundo Reinado, com o desenvolvimento da litografia, com o Ângelo Agostini, etc. Então, o fato é que o Brasil tem uma documentação muito precária do seu período colonial, que praticamente acontece a partir do século XIX, com a vinda dos visitantes, dos artistas que acompanhavam as expedições científicas, e que desperta enorme interesse do conhecimento dessa nova terra. Quer dizer, em parte, era estratégico que o país não fosse conhecido, porque despertava menos cobiça de invasões, em parte, porque também se mantinha o controle da consciência interna. Quer dizer, a elite, a classe dos senhores, iam estudar em Coimbra, então a visão que eles tinham do país era uma visão também distorcida, porque eles viam o país com um certo menosprezo, considerando o atraso com que nós vivíamos em relação às cidades e universidades europeias. Quer dizer, a primeira universidade que se instaura no Brasil, não faculdade, foi em 1930. Para a gente considerar como isso reflete bastante, tanto na educação, como também na questão da iconografia brasileira. E essa iconografia que é feita no século XIX, já com o desenvolvimento da litografia, ela, muitas vezes, era produzida fora do Brasil, era desenhada aqui, anotada e enviada para fora, e lá fora, então, era litografada. Então, com isso, evidentemente, digamos assim, a gente não tem um acervo iconográfico ligado à xilografura. Por isso é que eu tentei colocar o fato de que, embora o século XIX seja extremamente rico do ponto de vista da apresentação visual do Brasil, quer dizer, até diria do exotismo brasileiro, a gente vê o Brasil, considera como sendo o Brasil, aquilo que os artistas estrangeiros nos encontravam, então, eles iam aqui desenhar papagaio, desenhar índio, desenhar aquilo que eles não tinham na Europa. Então, se destacava uma parte do nosso exotismo, digamos assim. Então, a ideia da brasilidade ligada a uma questão do exotismo. E, ao mesmo tempo, claro que também se revelava muito dos nossos problemas, a escravidão, os castigos, a forma de trabalho, etc., o vestuário, enfim. Mas o Brasil só passa a ter um conhecimento através, digamos assim, de imagens que eram feitas com técnicas de gravação que não era a xilogravura. Então, o curioso é o seguinte, a xilogravura, ela é um fato quase virgem dentro do processo modernista. E ela vem através de dois artistas expressionistas. O expressionismo, é interessante a gente notar que ele é muito forte nos países nórdicos, especialmente na Alemanha. E se tenta criar um paralelo entre o fovismo e o expressionismo, como se o fovismo fosse um expressionismo francês, porque as cores são mais fortes, etc. São correntes totalmente diferentes. a obra mais importante que representa o fovismo é uma obra de matice que significa joia de vivre, que é a alegria de viver. O expressionismo tem tudo, menos a alegria de viver. Quer dizer, tem o drama. O expressionismo é baseado fundamentalmente na questão do drama humano. A gente tem que considerar, quer dizer, eu não vou me estender muito, mas a Alemanha, ela se unifica em 1871, por aí, volta de 1870, através de um estado militar, que é o estado prussiano. Então, ela tem um atraso em relação a Paris, que já era um centro extremamente desenvolvido, que tinha um padrão, digamos assim, muito mais avançado. Então, essa relação de antagonismo com relação à França, ela produz, na verdade, uma opção de caráter nacionalista. A xologravura, ela tem um viés fortemente alemão, nacionalista. E aonde que está isso? Está justamente na afirmação do gótico. Se pensar do ponto de vista formal, o expressionismo é retrógrado. Embora seja uma vanguarda estética, mas as suas referências, elas são referências no passado. E, ao mesmo tempo, na incapacidade da integração do indivíduo, do artista, no processo da industrialização e do desenvolvimento econômico. Então, é um processo de rejeição ao que a gente poderia considerar progresso. Então, é curioso, os efeitos de motivação do expressionismo, digamos assim, não são positivos. Eles são negativos e afirma, de alguma maneira, teores que a gente poderia chamar da irracionalidade humana. Como, inclusive, uma identificação com a arte dos loucos e com os povos dos países considerados bárbaros ou primitivos, entre aspas, naturalmente. Então, a arte da Oceania, a arte africana, etc., que seria, digamos assim, uma arte não europeia. Então, essa identificação, a gente vai perceber que ela faz parte da temática. Quando o Segal, no Brasil, faz uma xerogravura com a imagem do negro, quer dizer, esse negro numa plantação de café de São Paulo era quase, digamos assim, uma coisa meio à margem, porque, quer dizer, o mundo em que ele vivia era o mundo da colonização europeia. Então, quer dizer, ele busca o exótico, ele busca a identificação com o que ele poderia, entre aspas, considerar o primitivo, considerando que esse primitivo seria, digamos assim, um elemento inspirador, porque não foi ainda contaminado pelo processo da exploração do trabalho, do processo da utilização do homem como elemento da alienação da produção do trabalho, que é contra o capitalismo. Então, nesse caso, vamos supor, não é estranho perceber que um artista como Gild é um artista que atua meio à margem do processo estético brasileiro, porque essa opção também se faz à margem. E, quando se escolhe a xilogravura, não é por um acaso, é porque a xilogravura carrega, de alguma maneira, dentro da sua própria questão, uma questão também de ser um pouco à margem. E eu vou colocar isso, quer dizer, eu estou arriscando fazer certas afirmações um pouco simplificadoras, mas, no fundo, tem um pouco isso. Vamos considerar um paralelo entre a pintura e a gravura só para ter uma ideia do que significa essa questão à margem. A pintura, naturalmente, ela tem origem, como qualquer outra técnica, por razões utilitárias, para representar algumas coisas. Só que, junto com o ofício do pintor, agregava-se alguns valores que transcendiam a pura representação. Então, digamos, quando o Michelangelo pinta a Capela Sistina, ele está dando para o outro a possibilidade de conhecer o cosmos. Quando Giotto pinta, quase como se fosse uma história em quadrinho, a vida de São Francisco de Assis, a pessoa vê aquilo como se aquilo fosse a vida de São Francisco de Assis. Então, ele agrega um valor que acende à pintura uma capacidade de revelação de alguma coisa além da representação. por exemplo, quando Davi, vamos supor que foi o inspirador da nossa academia, pinta um retrato de Napoleão, você imagina o que seria uma cena de Napoleão sentado num banco, parado durante uma hora, aí ele vai lá, ajeita o manto, entendeu? Vira o queixo de Napoleão para o lado, vira para o outro para ver como ficaria melhor e tal, e aí, né, faz lá o seu trabalho. Você imagina se algum general na Europa, naquela altura do campeonato, teria esse poder de manipulação do personagem, colocando o cara ali plantado uma hora a seu dispor, né, e usado para fazer, digamos, o seu retrato. Porque o que está ali em jogo é, antes de mais nada, a representação para a história, é a criação do personagem histórico. quer dizer, então, a pintura teria esse poder da criação desse personagem histórico, não a simples representação do fato físico. Se a gente trouxer essa imagem para o nosso território, a gente sabe que o Dom Pedro II era um aficionado em fotografia. Então, tem milhares, milhares de fotografias da família imperial, lá no Egito, né, em casa, não sei o que e tal. ele está ali na sua vida normal, interno, entendeu, como um cidadão, né, vivendo a sua vida normal. Mas, quando ele quer ficar para a história, vamos supor, numa pintura de Debré, ele se põe todo vestido, todo aparamentado, põe coroa, põe, entendeu, pena de tucano, põe não sei o que, quer dizer, se veste como imperador, porque ali a pintura está, na verdade, construindo a imagem histórica do imperador. e a fotografia é o documento do dia a dia, ela tem a banalidade de ser, digamos assim, o que é? As pessoas na sua vida normal, né, e a pintura, então, tem esse caráter de criar um certo elemento simbólico. Então, com isso, durante todo esse processo, ela cria um território dela próprio, autônomo. Quando o ofício entra em crise, a linguagem da arte entra em crise, a pintura simplesmente se torna autônoma naquilo que já é autônoma, ela pega para si aquilo que ela já tem. A xilogravura e as técnicas de gravura, elas sempre estiveram limitadas a um processo utilitário, funcional. Então, digamos, no século XIX, a gente dividia a arte em duas categorias, uma considerada da arte maior, que era, em primeiro lugar, a pintura, com seus diversos temas, por exemplo, cenas históricas valiam mais do que paisagem, que valiam mais do que retrato, que valiam mais... Quer dizer, tinham uns graus de valorização temático, que valiam mais do que natureza morta, digamos. Então, você tinha vários graus de valorização, mas era uma arte maior. Depois, a escultura, principalmente a escultura de caráter monumental para as praças e depois você vinha com desenho, não sei o que, vinha abaixando. E tinha as artes menores. As artes menores eram todas as artes utilitárias. Aí entrava a tapeçaria, a cerâmica, entrava a gravura. Estaria, digamos, dentro desse mundo da utilidade. Então, a questão da existência da gravura sempre teve um mundo da utilização dela, da sua função de impressão gráfica. Quando vem uma renovação tecnológica com o uso dos clichês fotográficos, você tem um baque praticamente em relação à função da xilogravura. É como hoje a função de um alfaiate em relação à produção de roupa em série feita pela indústria. Como outras técnicas que também é sapateiro, etc. e tal, que perde a função. Por quê? Porque fazer peça por peça se torna impossível dentro de uma produção em massa, pela escala com que ela compete no mercado, pelos preços que oferece, etc. Então, com a gravura aconteceu a mesma coisa. Ela passa a ser substituída imediatamente por técnicas que tinham maior eficiência documental, maior rapidez e simplificação com relação à sua feitura. Então, digamos, se pensar bem, a história da gravura é a história da substituição de tecnologia. Então, a gravura em madeira, ela exige o desenhista, o gravador e o impressor. Aí, depois, você tem a gravura em metal. Ainda, em algum momento, a gravura em buril exige isso, mas a água forte, por exemplo, já faz com que o desenhista e o gravador seja o mesmo elemento, o que você vai repetir também na litografia. E aí, você tem apenas o criador da imagem e o impressor. Aí, quando entra a fotografia, aí você simplifica mais ainda o processo e a gravura entra em obsolescência. E ela, quer dizer, ela é quase que reinventada a partir de questões que são extremamente diversas. Então, por exemplo, na França, em outros países, onde a litografia tiveram uma larga presença em jornais e tal, ela continua sendo utilizada e a xilogravura que já estava em desuso praticamente quase desaparece. Assim acontece na Espanha e em outros países. E o Brasil, quer dizer, que é aí que é o tema que me interessa, é entender como é que é possível o Brasil ter abraçado a causa da xilogravura de uma forma tão intensa e tão permanente. Claro que se explica muito pela presença desses dois grandes artistas, que é o Guilde e Segal, e também eu acho que tem uma coisa que fica às vezes esquecido, que é a gravura popular. se não tivesse a gravura popular e não existisse um projeto modernista em que valorizava justamente essa ligação entre uma coisa e outra, provavelmente, digamos assim, você não teria como explicar uma obra tão importante como a de Samico, por exemplo. Quer dizer, qual teria sido a razão de existir um Samico? mas quando você vê, no caso do Samico é um caso explícito, mas você tem várias e várias tendências em que a gravura popular ela não comparece como solução formal, mas ela comparece como imaginário, porque o imaginário é muito mais universal e muito mais contaminante do que muitas vezes a forma. Então, quando você pega toda uma série de artistas que atuam no território do Fantástico, você vai entender que esse Fantástico também faz parte de um componente nacional da nossa cultura, desde o Carnaval, desde as manifestações populares de festas e festanças e coloridos e coloridos de casas do vestuário, na culinária, o tipo, a cor da feijoada, enfim, coisas que são, na verdade, que impregnam o nosso olhar e trazem para nós uma referência que acaba invadindo outras linguagens e construindo esse mesclado de informações que dá a ela uma consistência, um substrato e uma durabilidade. Então, eu acho que o projeto modernista abre o olhar do brasileiro para o Brasil e é um projeto que permanece, quer dizer, com suas diversas versões, variações, saídas e entradas. Quando você vê um filme como Central do Brasil, quer dizer, o que é a Central do Brasil? É a viagem para o Brasil profundo. Quer dizer, tem todo um discurso que lembra essa questão das viagens que Vila Lobos fez, Mário de Andrade fez, de tentar entender esse país, de Lúcio Costa ir para visitar todas as cidades históricas e desenhar, desde janelas, desenhar fachadas e tal, para construir uma arquitetura que tivesse um cheiro próprio, que tivesse, mesmo sabendo que o barroco nosso tem todo a ver com a arquitetura portuguesa, mas, ao vir para cá e tendo que se adaptar às nossas precariedades, nós simplificamos o que antes era excessivo e demos uma funcionalidade nova para essa arquitetura e uma beleza nova, uma leveza que talvez encante até mais o nosso olhar do que quando a gente vê aquele excesso de coisas que são rebuscadas, que tem a ver com a questão morisca. Então, o fato é esse aqui, eu acho que essa simbiose, ela passa para a xilogravura, mais do que por qualquer outra linguagem, porque ela tem um viés que prende ela a um substrato popular, diferente de outras técnicas. Quer dizer, por isso ela se torna uma questão a ser pensada de forma diferente. Quer dizer, eu não estou aqui puxando a sardinha para a minha brasa, mas eu acho que há essa contaminação. Daí entender, por exemplo, que mesmo o período da Bienal de São Paulo com o Bach que foi, porque o abstracionismo ele representou de alguma forma o colapso do projeto modernista. Quer dizer, ele antes de mais dado ele põe em xeque o projeto modernista. Com a abstração, quer dizer, você tira a relação do típico para uma coisa internacional. quer dizer, um quadrado é quadrado aqui no Japão e em qualquer lugar do mundo. Um quadrado vermelho é a mesma coisa. Então, o fato é esse, é que quando, vamos supor, você tinha como os grandes artistas da década de 50, de Cavalcanti, Portinari e outros correlatos, vamos supor, quer dizer, de repente, esses artistas são postos em xeque. São postos em xeque por uma arte internacionalista. Não é que isso seja mal ou bom, não estou, entendeu, nem estou achando que há uma perda, isso faz parte do jogo. Essas mudanças, esses colapsos e aquilo que tem substância se reaparece depois de outra maneira. Quer dizer, eu acho que há um esgotamento mesmo dentro de um determinado projeto e de repente surge um projeto novo com uma vitalidade nova que, entendeu, que cria uma energia nova e isso coincide com um Brasil de 58, entendeu, com Brasília, com arquitetura modernista, não sei o quê. Quer dizer, então, evidentemente, isso abre um tempo novo de invenção. Mas o fato é esse, é que, apesar disso, a xilografura, ela conseguiu passar pelo abstracionismo, a gente tem o trabalho da Faiga, Ostrover, em que ela assimila isso e continua. Quer dizer, ela poderia ter deixado de lado e ter feito outra coisa. Quer dizer, ela mantém. Então, quer dizer, você tem o trabalho da Ligia PAP que também pega o neoconcretismo. Quer dizer, então, mesmo, digamos, não é uma obra, não é uma técnica que é posta fora. É claro que ela perde o vigor, mas ela não desaparece. E ela ressurge hoje, vamos supor, com uma geração nova, fazendo trabalho de maiores formatos, mas, se você for ver bem, tem todo um viés que liga a Gild, às vezes, tem um viés que volta às origens, que busca entender a xilogravura como uma linguagem em que expressa melhor do que qualquer coisa algumas questões que diz respeito ao drama humano, que diz respeito à solidão do indivíduo e que diz respeito à comunicação também. porque tem um dado que é importante, é que, ao mesmo tempo, por ser uma linguagem gráfica, ela traz, dentro do seu processo visual, uma capacidade de comunicação extremamente poderosa. Se a gente olhar aqui na sala, só para fazer um teste, e cada um vai olhar como é que está vestido, olhar a sua roupa, e vai perceber que todos nós estamos vestidos com dois planos, um plano mais claro e um plano mais escuro, um plano mais claro e um plano mais escuro, ou vice-versa. Repara, esse é o nosso olhar. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos um olhar construído a partir de uma visão gráfica. A visão gráfica da xilogravura é baseada em dois planos distintos, o preto e o branco, ou o vermelho e o azul, quer dizer, dois planos contrastados. Quando se faz o desbaste da madeira, você simplifica aquela imagem em duas questões, uma que aparece e outra que não aparece, uma que é impressa e outra que não é impressa. Quer dizer, então, esse jogo entre dois planos, você pode fazer até cinza, mas os cinza são dois planos divididos em partículas, que é a retícula, ou a churas, quer dizer, mas são, na verdade, planos pretos e brancos que são pulverizados para produzir o meiton, mas sempre é o preto e o branco. Então, essa simplificação, vê bem, ela faz parte do nosso mundo hoje gráfico. A gente se informa visualmente por revistas, por jornais, por impressos. Então, ao mesmo tempo que a gente poderia dizer que o ofício da xilogravura tem uma nostalgia com o tempo do artesão, em que o cara vai lá, lixa a badeira, desenha, grava, imprime, quer dizer, ele se autoabastece com o seu próprio trabalho manual, quer dizer, por outro lado, tem um olhar extremamente presente nos dias de hoje, porque pertence ao mundo da comunicação. Então, eu vou dizer o seguinte, a xilogravura, se a gente for pensar bem, eu estou falando especificamente a xilogravura poderia ser outras técnicas de gravura também, mas especialmente a xilogravura, ela é muito mais história da comunicação do que história da arte. Ela está muito mais no terreno da comunicação, porque imprimir impressos, imagens, em um período gótico, porque as pessoas eram analfabetas, você imprimia as imagens para ela conhecer determinados salmos, determinadas áreas do evangelho. Quer dizer, então, digamos, era para comunicar, era para levar mensagem. Então, esse conteúdo de comunicação, de impactar, quer dizer, você vai pegar um cartaz, quer dizer, o cartaz você vê a uma distância longínqua. Então, essa coisa faz parte da cultura de massa. Se você não simplifica os seus elementos, você não comunica. Então, quer dizer, o processo simplificador da imagem, dando potência àquilo em que você seleciona, está dentro do conceito da xilogravura. Então, eu acho que tem um pouco essa questão também, que torna o uso da gravura uma coisa pertinente no nosso tempo. e voltando um pouco para o período do expressionismo, quer dizer, a gente vê o expressionismo como sendo uma linguagem de distorção de formas, de exacerbação de cores, de uso, mas tem uma coisa que eu acho que é muito mais profundo no expressionismo, que é justamente a representação do eu, do eu subjetivo, contra a objetividade e a concretude do mundo. Isso, inclusive, está no texto. Eu só estou desenvolvendo um pouco mais. Então, digamos assim, a temática da obra é o artista. No caso, por exemplo, vamos dizer, Gild, o urubu em Gild não é urubu, é um símbolo gildiano, quer dizer, ele transforma aquilo que é real em subjetivo. Então, a visão da realidade é a tentativa de fazer com que o mundo externo se torne muito subjetivo e que a temática é o artista, é o eu. É o eu e, por isso, digamos assim, você não tem um conceito estético para definir o expressionismo, porque o expressionismo é um esfareamento de artistas. Você poderia dizer que um Dürer é um expressionista, que um Grinwald é um expressionista, que um Goya é um expressionista, porque, na verdade, atravessa essa ideia de escola de como seria um cubismo, por exemplo, em que você tem começo, meio e fim. Você tem um programa de trabalho. O expressionismo é uma palavra que tem origem na seguinte conjugação de coisa. Ex é botar para fora, pressão é pressão. Então, é o sujeito sobre pressão que põe para fora. Então, é tirar de dentro sobre pressão. Então, a expressão exprimir é extrair de si algo para fora. Então, quer dizer, isso diz respeito a um estado que poderia ser um estado patológico, um estado de insatisfação, um estado de incapacidade de concordância com a realidade, em que o meio utilizado para conseguir alcançar esse fim tem que ser uma linguagem de forte comunicação visual e de forte comunicação temática. E aí, a razão, digamos assim, da xilografura ser uma linguagem extremamente pertinente para cumprir essa finalidade de impactar e comunicar. Um crítico chamado Mark Berkovich, ele disse que, quando jovem, estava caminhando pelas ruas de Berlim e viu um cartaz de uma gravadora, uma xilografadora chamada Cat Kovitz. E isso impactou de uma tal forma e que era doação para uma campanha pela paz, que ele pegou a mesada dele e doou por completo porque aquilo tocou ele profundamente. Então, digamos, esse é um elemento central no uso da xilografura. Quando vocês forem ver a exposição do Hansen Bahia, vocês vão ver em que ele não enfeita o olhar, ele quer a cumplicidade do teu olhar na concordância de que aquele drama em que ele revela seja denunciado e seja transformado. Então, por exemplo, a questão dos navios negreiros é, antes de mais nada, uma denúncia profunda contra a escravidão que em si, digamos assim, é o estágio mais bárbaro que o homem pode empregar para, digamos, utilizar a crueldade sobre o outro. E os navios negreiros, quer dizer, como prisão em que não havia espaço nem para respirar, quer dizer, em que as pessoas morriam uma do lado da outra, parece que 30% ou 40% dos que saíam morriam no trajeto, quer dizer, e punham o máximo possível de escravo contando exatamente com essa perda, quer dizer, então, digamos, as condições dos navios negreiros deviam ser um negócio, digamos assim, inimaginável do ponto de vista de insensibilidade com o ser humano, a incapacidade de sentir a dor do outro. E tem uma frase de um cineasta japonês chamado Mizoguchi, em que ele diz o seguinte, quando o homem perde a capacidade de compaixão, deixa de ser humano. Então, eu acho que muito das questões do que envolve a denúncia, ela diz respeito em despertar no outro o sentimento da compaixão, que evidentemente é o único caminho, digamos, que nos aproxima da dor do outro e faz com que a gente se torne parceiro para tentar melhorar o mundo. Eu falei direto, agora vou fazer pergunta. Você vai fazer uma pergunta para mim. a gente se torne. Aplausos. 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 Aplausos.